Sejam bem vindos ao canal games fichas, não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal, muito obrigado Olá pessoal tudo fixe com vocês, vamos aqui para mais uma gameplay Ero Truck 2, ter uma carga, bem como sabem o canal fez dois danos Como é que gostem do nosso conteúdo Ovo Não se esqueçam de dar um likezinho, está bem, subscrever o canal Vai ajudar aqui, temos fichas de fazer um bocadinho, compartilhar os vídeos Não está fácil, não é fácil, vamos lá Vamos mostrar a carga Isto Não Entendo, entendo Vamos lá 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 Ero Truck Espetacular Eu adoro este jogo Como sabem estamos a jogar aqui o mapa do Brasil Não sei se nos estão a ouvir, se não O caminhão fica alto Baixa mais um pouco Não Não Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Esta está melhor Esperem que gostem da minha gameplay Estes dois anos não tenham sido fáceis Mas A vida nada é fácil Fazer com gosto Fazer com gosto Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos Ah Eu faço o melhor que posso Estava de fazer lives Mas não No PC não aguenta lives Não dá Não dá para fazer lives Infelizmente não dá Tem que ser só assim, gameplayzinho E nos tutoriais de vez em quando Há uma dúvida que vocês tenham Só podem nos comentários Eu juro Se souber Vamos lá Oh Zé O que faz? Parabra Tu pisca Ah Estou a esquecer do pisca Oh Zé Estou a querer Segura esta Afirmado as árvores Os gráficos não estão na massa Estava 5 estrelas Mas Não dá Bem, acho que não está mal Já ficam os gráficos porrindos Estou a pensar a fazer aí Um prémiozinho para a sortear entre vocês mas não sei quando é que vai ser não está fácil mas quando puder ser preparei um vídeo fazer um prémio para vocês uma coisa simples a recordação e aqui vamos nós aqui no nosso DAF um belo caminhão, não acham? não está nada, não está nada não está nada hehehe olha vamos que vamos olha este cara já atravessou-me olha boa olha é um caminhão é ele acho que está aqui uma curva quer subir o gajo o 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 a ver se eu consigo completar fazer as rotas todas vai demorar uns meses mas não vai se entretende aqui ora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá anda 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 5 154 km é perto está quase olha o mini mas o que mais onde é a velocidade já partida Vamos tentar a esse, não posso olhar É sim Anda pão, não andas pão Andando pão E vamos nós Vagadinho, vagadinho Mete-te na frente, mete-te na frente Estão para fazer os três desedarem Estão para abrirem Olha, quase que levatia Estão os olhos, eu conecto Vamos, vamos embora Oh brigadinho, a jovem Oh brigadinho, brigadinho não Tinha de esperar Todos, todos, todos são daqui 4 para vacuela Oh andorinha Acho que não chocamos a bala não Também Ah é isso Vamos a ser assim Pela night A gente espera que goste ainda Eu os vou tentar muito aparentar muito aparentes Um likezinho Um likezinho, inscrevam-se Inscreva-se no canal, deixe-me chegar aos 1000 Oh este é da velocidade Dá-lhe gás Dá-lhe gás Tem a hora Dá-lhe gás Sai da frente não Sai da frente não Sai da frente Alzeia Sai da frente, pá O homem está bruto O homem está bruto O homem está bruto Agora estava O homem está bruto O homem está bruto O homem está bruto Se você não pode Ah, oi, 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 oi. Andorinhas da pastora do Dias Esta não Quem é a medo? Quem sai daqui? Metem-se por meio daí Ah, obrigadinho Está a ver que não 15 dias 15 dias para passar E as meias do Caneco Vamos que vamos Uma nascente aliada Vamos agora Fica pressa Pressa o João Nada agora 104kms Estamos quase Vocês já sabem, likezinho Subscreva para o canal Ative um sininho Se gostarem claro Se gostarem Se não gostarem Manda essa merda Nem vejam Se não gostarem Nem vejam Se gostarem vejam Deem um likezinho Subscreva-se Se não gostarem Pode agradar a todos Está lá o Faz uma entrega Uma coisa aqui A maneira Toma Toma Não é trabalho não Não é trabalho não Não é trabalho não Só estou sobre o motor Abre Abre Martins Fortes Martins Fortes Martins Ali Atenes Aí está ele da Sada 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 Agora vamos lá embora E vamos nós Está de noite Móbreu Patagás Aqui vamos nós Para frente Isto é uma outra passagem fantástica Neste canal fantástico Este Queria para este vídeo E para aí 10 likezinhos Não custa Ora Uberlândia Vai lá com isso ao Zé Ver só o Zé Zé Fly Ahm... Esta é a parte mais difícil É a parte que eu entendo menos que o jogo é esta É esta Estacionar caminhão Shhh Jesus É a muda de cabeça Vamos lá Com o Zé Estamos irmãos a chegar Achei Vai bater com os contos ai na parede Aqui chegámos Está juntando ali não é? vai ser um. vamos aoすmai dar é sim, 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 sim pero... para lá é para trás ao contrário, olhem sempre Isto é sempre a mesma coisa, nunca consigo comer mazelha nisto mazelha oi, ta bom, não mexe mais não mexe mais oh seu sacana Estavas lá pá, prende na nascar do peneco prende na nascar agora para ai isso para já esta difícil puta sala difícil falta ai ok espero que tenha gostado da viagem próximo paixinho a 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